Lisboa também tem um namorado E também tem ciúmes como nós Lisboa quando chora canta um fado Com um suço triste em sua voz Lisboa é namorada, delicada Vaidosa e orgulhá-las a que assim ser Lisboa fica às vezes na boada Se o seu amor, amor não lhe oferecer Chama-lhe marinheiro, fala-lhe na rua E sinto ciúmes nos olhos da lua Chama-lhe marinheiro, sem rumo nem rota Sempre atrás das asas, alguma raivota Ele numa onda a tirar-lhe um beijo E assim namora o Lisboa e o Tejo Lisboa que tem amor, fosco, namoro Se houver fazer oninhos às estrelas E então vai mirar o novo mirador Que não vale a abotecê-las Lisboa quando deixe uma colina Para namorar com ele toda sem feita Lisboa vê-se a saia de varina Por ouvir os perones que andam da deita Chama-lhe marinheiro, fala-lhe na rua E sinto ciúmes nos olhos da lua Chama-lhe marinheiro, sem rumo nem rota Sempre atrás das asas, alguma garbota Ele numa onda a tirar-lhe marinheiro E assim namora o Lisboa e o Tejo Chama-lhe marinheiro, sem rumo nem rota Sempre atrás das asas, alguma raivota Ele numa onda a tirar-lhe um beijo E assim namora o Lisboa e o Tejo Obrigado